Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, eu estou aqui na roça, estou aqui no interior, estou aqui de frente a casa da mãe, a nossa casa. Aqui é a casa de porco, casa das cabras, a mãe sempre gostou de criar. Olha só, aqui é essa mãe aqui com dois filhotes. Aí tem uns capotes, lá atrás tem uma galinha, tem a casa das galinhas e lá aquela branca, lá era a antiga casa. Bom, estou aqui de saída para cá do Chaguinho, pescador, fazer uma visita, está lá no serviço de reforma dos arames, deixar o espaço mais seguro. Olha só, aqui é o famoso Urucu, o corante. Aquela plantação de corante que eu fiz lá, até gravei um vídeo, infelizmente a semente não nasceu. A gente seguiu todas as regras de como plantar, enfim. A gente vai ver se leva alguns pés novos para lá, para plantar por lá, para ver se está certo. Estou mostrando aqui que tem um monte de besouro, que parece que se chama de mangagá. Mangagá, esqueci. São vários. É o que faz a polinização da... acho que é das flores. Não entendo muito bem. Bom. Olha só. A antiga casa aqui está. A gente está preservando o Mandacaru, símbolo da resistência do homem do nordestino. É realmente bastante besouro. Bom. Aqui é um pé de piqui. Vai dar certo porque ele aqui está livre da rede aqui. A rede passa aqui à direita. Outro pé de urucu. Lá atrás são pé de graviola, pé limão doce. Ou seja, vou fazer essa caminhada. Sempre que posso, gosto de fazer uma caminhada. E aproveitar para mostrar para vocês aqui as estradas, a paisagem. Olha só. Essa flor aqui que eu levei um pé lá para a frente de casa porque é uma flor muito bonita, bem interessante. Só não sei o nome dessa flor. É interessante que o fruto dele parece um machixe. Muito interessante. E vamos lá. Que é o famoso fedegoso, muito conhecido nas décadas de 60, 70, 80. Até nas décadas de 90 as pessoas usavam muito esta semente para torrar juntamente com o café. e assim aumentar a massa do café. E além disso, há noticiário de que é medicinal. Olha só. As estradas agora estão assim porque tem chovido bastante. Quando a chuva passa aqui, aquele volume d'água deixa as estradas meio intrafegável. Olha só. Então, como já mostrei, as galinhas aqui são divididas. Elas estão na metade do terreno para cá. É arrudeado de tela. Aquela questão da organização que mistura galinha com horta, com cercado. e aí vira aquela história toda de invadir e atrapalhar o crescimento das frutíferas. Cisca, enfim. É perto. Aqui é a Chapada São Miguel. A comunidade ali é o Cocó das Montanhas, muito perto. Talvez dá uns 600 metros. Ali o espaço. Olha só. Está parado. Mas em breve, daqui a um tempo, a gente volta. Novamente. Aqui é o espaço, aquela pequena suíde que a gente fez, que realmente não segura a água. E aí estou pensando no verão fazer um trabalho para segurar a água pelo menos para criar aqueles marrecos. A gente vai comprar uma tela para passar por cima da parede, circulando. E aí botar os patos para ficar aí dentro, para ver se eles reproduzem. Porque a gente sabe que tem que ter contato com a água direto. Pede um baúba. São nove horas, nove e quinze minutos. Nove horas e quinze minutos. Esse período é o período que as unhas de gata, elas ficam todas floradas. E aí aquele cheiro e as abelhas também vêm buscar néctas. Daqui a pouco a gente mostra mais aqui a caminhada. E aí É o período. E aí Aí você que mora do outro lado do mundo Você que mora em outros países Ou até mesmo aqui no Brasil, claro Vendo essas estradas daquela saudade Quando pequeno, quando criança Porque as estradas eram mais ou menos assim Raramente se passava um carro E hoje passa tudo Há algumas regiões ainda preservadas Nesta manhã de sol brilhante Aqui é uma plantação de milho Tem esse pau d'arco aqui No verão ele fica todo amarelo É o IP amarelo Inclusive ele caiu risco de cair Uma sombra maravilhosa Como diz aquele ditado Sombra E água fresca Vamos nós Aqui é uma plantação de macaxeira Piqui Aos poucos nós estamos trazendo aqui para a região É a Piqui É de Chapada Aqui é Chapada Que foi o nosso amigo Quaresma que pediu para eu comprar para ele umas mudas Deu certo Comprei Aqui está os pés já enormes Parece que se adaptou melhor do que a própria região lá dos piquis Lá da região do Buriti dos Britos Malhada de pedras Olha só Estamos saindo da Chapada Acho que eu já caminhei Sou ruim de fazer as medidas Mas pelo vídeo dá para ver aqui Os minutos Até onde estamos chegando aqui A partir de agora já é o Cocal das Montanhas Olha só a diferença de vegetação A gente sai de uma Chapada Algumas pessoas também chamam de Carrasco A terra é muito seca Muito dura Embora no inverno fique mole Que chega às vezes até faz buraco afunda E aí vamos chegar agora no Cocal das Montanhas Muito babassual Aí Os geólogos Eu não sei quem que pesquisa Como explicar Tão perto E já muda a vegetação Olha só Vou passar por ali A Chapada era aqui Mas é intertado aqui Porque Para rodear por aqui Aqui as faveiras Aqui à direita ainda é a mata preservada Essas matas aqui eu conheço todas A gente tinha aquela Aquela ideia de caçar passarinho E a gente percorria tudo isso daqui No tempo que não tinha O Whatsapp Que não tinha rede social Os nossos afazeres Era caçar passarinho Pescar Procurar coco nos cocais Pegar preá no fojo E A roça Enfim Todas aquelas atividades Do homem do campo E além disso também É fazer arapuca Para pegar as aves Está vindo um carro ali Vou desligar Mas já já a gente começa novamente Pronto Olha só Aqui já é Cocal Cocal das Montanhas Um nome muito bonito Na verdade foi onde eu nasci E cresci Até os Talvez seis anos Sete anos Nem me lembro Aí a mãe ficou viúva E conheceu O seu Manel Gomes Que é meu padrasto E veio morar em Chapada São Miguel Aqui muito próximo Conforme relatei anteriormente É muito próximo A diferença aqui é só A Chapada para Cocal A vegetação Nessa região aqui de Cocal Há 20 25 anos atrás Tinha muita curica Aquelas curicas jandaias Aquela é Verde e avermelhada E Infelizmente Aquela mania Não sei se é mania A tradição De criar Os passos Presos Enfim Aí vão retirando Da floresta Vão retirando E aí Hoje Raramente a gente se vê Elas por aqui E como eu disse Antigamente Aquela Aquele barulho De curica jandaias Muito bonita Vou ver se eu consigo Uma foto Para botar aqui Para você ver Olha só as palmeiras, bastante palmeiras. Estou mais tempo agora na roça, para desfrutar do que é belo, da natureza, enfim, da tranquilidade. Mas aí o tal do sinal da internet no Brasil é um problema e não é nada diferente aqui para a gente também. Quando chove ela fica muito fraca o sinal, não sei o que acontece, é falta de investimento, de estrutura, estrutura do distribuidor do sinal e a gente fica sem internet até três, quatro dias mais. De qualquer forma, agradecer. Hoje quase todo mundo com o sinal da internet em casa, o avanço da comunicação. Embora nem pareça que o ser humano se comunica tão bem, que ainda existem muitos conflitos. Às vezes está meio dentro de casa, por falta de entendimento, por falta de diálogo. E ao mesmo tempo, aqui da roça podemos ter o poder de fazer um videochamada. Falta mais o diálogo, a compreensão. Segue para ali, que as principais casas ficam para cá. Aí para cá mora o Chaguinha Pescador e a Tchatoinha. Antigamente, essa estrada que eu vinha aqui, ela não existia, a gente vinha por lá, saía aqui. Aí depois fizeram o diálogo travessão, aí fecharam aqui. Olha só. Como eu falei, a mudança de vegetação. Eu não sei o que que os roedores, as cutias, as pacas, capivara, os macacos, não levaram também esses coco lá para, ali para a Chapada. Naturalmente tem algumas palmeiras ali perto da casa da mãe, mas foi que foi levada aqui para quebrar e nascer ali, deixou crescer. E aí, por esta razão, tem algumas palmeiras. Olha só. Esse poste aqui, era o poste para a casa do pai da Euride. Meu tio, o tio Dedé. Eles moravam aqui, a Euride com o pai dela. Tinha um hectare de terra aqui, isso aqui tudo era deles. Aí com o falecimento do tio, do pai da Euride, ela vendeu aqui para morar em outra região. Esse é um lugar tão bom, mas é isso mesmo. Me lembro que eu vinha para cá, a mãe quebrava coco aí, eu vinha também. E acho que eram meus passeios quando eu vinha de Brasília. E a Euride sempre gostou de aprontar no sentido, no bom sentido, de cozinhar, oferecia doce goiaba com creme de leite. E era muito bom. Agradeço. Estamos aqui a 100 metros da casa do Chaguinho, a pescador. Olha só, mostrar aqui essa mata de mamileiro. As flores, as abelhas se aproveitam para a produção aí do mel, do néctar. Olha só o que encontrei aqui. Uma porca tomando banho de piscina. Não, sim aí. Ela está... Está buchuda, está mojada. Em breve terá os filhotes. Tirar essa pedra aqui do meio. Esse atalho aqui. Ainda percebeu o som aqui das... Das cigarras. Tem época que é uma tru voada. Como eu falei lá no início do vídeo, que é esse pele da florada das unhas de gata. Olha só. Aqui o velame. Tem até uma italiana aqui. Abelha com ferrão. E vamos nós. Cadê o Chaguinho, pescador? Ah. Oi, eu estou sendo aqui um apontador, viu? Apontando para cá que cheguei. E aí, Donato? Donato é o cunhado do Chaguinho, pescador. Eu vou dar aqui uma força. É um projeto que era para ter iniciado há 10 anos. Então, deu certo agora. E aí, Chaguinho, pescador? E aí? Beleza? Vim lhe fazer uma visita e mostrar aqui a sua luta. Casa de ferreira era espeto de... Como é que é? Casa de ferreira e espeto de madeira. Não, era de madeira mesmo. Era de madeira, agora é de ferro, né? Agora é de ferro. Sei. Aí é na luta aqui, né? E aqui tem dado trabalho. Foi? Aqui tem dado trabalho, porque o serviço que era para fazer todo ano, aí descuidou, ficou com tanto do tempo. Ah, sim. Mas dá certo. Acho que é mais começando do zero, né? É. Aí está fazendo o feng shui, né? Está fazendo o feng shui, dando a limpada e depois puxar o arame de novo. Entendi. Deixar tudo bem, porque fica mais organizado e fica bonito, né? Ah, com certeza. E aí, naturalmente, a gente tem que tirar algumas palmeiras, né? Naturalmente. Rapaz, infelizmente. Que não é naturalmente, é infelizmente, né? Infelizmente, tem que tirar, porque não adianta deixar, porque tem umas aí que vão até... Quase caindo já? É. Tem que tirar, derrubar. Ou seja, promete também... Tem que cair em cima da rede, que fica bem do lado aí, Lu. É verdade. Promete até palmito, viu? Promete. E aí, Daniel? E aí, tudo bem, né? Tudo bem. Muito bem. Pois é, vim fazer aqui uma rápida visita. Estou caminhando aqui. É bom fazer uma caminhadinha para... Falei assim, vou lá onde está o Chaguinho Pesteador. E aqui é mais de uma semana de serviço. Mais de uma semana. Estamos pelegando aqui, mas está dando certo. Já está com um mês e 15 dias, né? Ah, não. Sei. E depois está tudo bem, né? Tudo bem, a madeira já chegou ali, que veio lá do nosso amigo João Murada, foi negociada para lá. Para não comer o Murada. Quer dizer que é a primeira vez que está limpando aqui o arame, né? Depois que eu comprei o terreno, foi. É porque significa um senhor ecológico, né? É vida. Também assim, é porque eu não estava preparado ainda para limpar. Porque, olha, o jeito que está ficando... Limpou, tem que consertar a cerca toda, né? Sei, sei. Aí, como esse arame aqui é muito antigo, não presta mais, vai ter que substituir ele por um arame novo. Zerado, né? É. Sei. E aí, tem que fazer uma rasta para caminhar. Vai dar certo. Muito bem. Aí, vocês vão fazer uma caminhadinha para... Para suar. É, faz bem. Não achou alguma coba por aqui, não? Não, tem não. Às vezes, alguma calanga ligeira. Sei. Nesses palmeiros também. É como ela é ligeira, né? É. Pois, muito bem, muito bem. E aí, nesse serviço aqui do Chaguinha Pescador, não pode faltar aqui o Nunato para lhe dar aquela força, né? É, o Nunato está lhe dando aquela força. Assim como também no período do cercado ali, da gente criar as galinhas. Ele trabalhou um dia para mim aí. Até gravou alguns... Cadê? Até gravou alguma coisa aqui já? Não, ainda não. Mas? Vou gravar. O que eu vou mostrar o antes. Se eu não ter mostrado é o antes, logo depois, né? O antes está vindo aqui, gente. É, o antes está vindo aqui. O que eu estou vendo aqui. Chico Museu, a gente vai dar arrumada. E o Nunato sempre aí me ajudando, sabe? Bora lá. Ei, Nunato. Vamos lá. A gente está bom porque... O meu Bré vai ter um vídeo lá de fazer a casa da criação. Eu vou dar uma força para ele lá também, sabe? Com certeza. É a parceria. E aí, como é que vai? Tudo bem? Bom. Veio hoje ou veio ontem? Vim hoje. Mostrar aqui a... Está vindo de lá, gente. E além disso, também mudar o arame porque a prefeitura vai melhorar aqui as estradas. Tem que ser um pouco mais larga. Tirar do meio da estrada. Já está aqui. Parece que mete a linha aqui, né? É. Mais ou menos por aqui assim. Eu vou tirar a ré. Pronto. Para dar espaço para ali porque... Agora que esse outro chegou ali. Mas quando tinha aquele arame ali, se passasse dois carros, tinha que voltar, sabe? É, realmente. E essa fruta aqui? Que fruta é? Rapaz, não sei que fruta é não. Ela é bem bonitinha, mas não vê eles nem passarem comendo ela. Deixa eu ver aqui uma aqui. Olha aí. Mas eu acho que é comestível. Eu acho que não é não. O senhor disse para mim assim, rapaz, se tu tiver... É, não tem um... O cara do Donato está mancando. Donato também já fez isso. O pro Rui não gostou. E se a gente andar na floresta perdida, alguma coisa do tipo, tiver com fome, aí disse que o certo é a gente chegar nos pés de árvore e observar os frutos. Se tiver pássaro comendo, aí você pode comer. E aqui não tem nada, né? Não, não vi nada não. Porque aqui nessa região aqui tem muita pipira. Mas assim mesmo não vi nenhuma nesses pés de árvore aqui ainda não. Tem pipira, pipiriguá, né? É. Isso mesmo, muito fácil. E aí, Donato, mais tudo bem, né? Levando a vida. Às vezes as pessoas perguntam, cadê os vídeos com a Dorinha? Gente, depois que a Dorinha perdeu a mãe, porque perder a mãe, meu Deus do céu, perdeu o pai, já é um... Imagina perder a mãe. E aí, entrou numa depressão que mesmo fazendo o tratamento ainda tem dificuldade até mesmo de receber a gente, se comunicar, né? Às vezes, assim, eu chego lá e ela meio que se esconde, sabe? Pois é. Aí ela está até tomando remédio, não é não? Sim, tá? Ela tem que tomar remédio, quer dizer, se não tomar o remédio... Nem dorme, né? Não dorme, não. Está fazendo tratamento. Na verdade, ela tinha depressão antes de perder a mãe. E aí, com a perda da mãe, aí foi o que a gente chama de colapso, né? Isso. Mas dizer que está tudo bem por lá, né? O Alessandra está com 15 anos. Está com 15 anos. Muito bem. E aí, almoço promete peixe, né? Almoço, rapaz, se não for peixe, mas... É peixe. É, não sei, o cardápio. Ontem foi peixe. Não sei se vai se repetir hoje, né? Ah, certo. Entendi. Pois, muito bem. Pois aqui eu vou finalizar mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa caminhada. A nossa resenha lá pra cá. E aqui com o Chaguinha Pescador e o Nonato. E também o Daniel. O Daniel. Você sabia que o Daniel parece com o João Gomes? Parece. Ele gosta até das músicas dele. João Gomes. Você conhece o João Gomes? Ele gosta não, viu? Ah, que é sapucarana, né? É. Está vendo que com o tempo a gente vai tendo essa preocupação. Ei, corta isso aí, não. É porque antigamente tinha um... Tu se lembra que a estrada era ali, né, Chico? Bem ali dentro do terreno ali. Lembro, sim. Aí ali tinha um peixe de sapucarana enorme, só. Bem, bem grossão. Aí, passado o tempo, ele caiu, morreu. E sempre aparece. Esse pezinho. Isso que eu vejo por aí, eu limpo e deixo tudo. Que é madeira de lei, né? É madeira de lei. E é bonito, faz uma sombra grande. Tem gente que fala assim, que é madeira de lei. A madeira de lei. Nonato está cortando baixo. Os tocos, gente. Fala mais alguma coisa, Nonato? Quase nada. Quase nada. Nonato aí... Está chovendo muito, né? Nonato trabalhando, ele perde o fôlego e... Com dificuldade de falar, né? Pois, muito bem. Valeu, Chaguinha Pescador. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado às pessoas que assistiram os vídeos aí. Gente, vamos compartilhar. Estamos aí rumo a 2 milhões. Vamos compartilhar daqui para o final do ano. Nós chegamos aí a 2 milhões. TV Cultural Chico Museu. Dizer que está nas ativas aí com muitos e muitos vídeos e... É a ponte, né? Ponte, gente. Por último, a gente está gravando os vídeos, gente, com queima-lata. Lá é só alegria. Todo mundo... É que as pessoas amam demais, né, Chico? Os vídeos... 98% das pessoas gostam dos vídeos do queima-lata. É verdade. O próprio YouTube nos dá essa estatística, né? Estatística. Estatística. Gente, pois eu vou embora porque aí... Moço, mas está sendo... Não vou atrapalhar aqui os trabalhadores. Não, o trabalhador aqui é nós mesmos. Se preocupe, não. Muito obrigado. Se inscreva também. Ó, gente. Conheço o canal do Chaguinha Pescador. Aí passou de 20 mil seguidores. 20 mil amigos. Aí o bolo já foi encomendado. Não sei qual padaria, mas tá... Pois é, eu até falei num vídeo aí. Antes, quando interessa os 20 mil, a gente procura um lugar pra gravar um vídeo. Tô devendo. Acho que seria melhor mesmo um almoço de peixe, né? Porque Chaguinha é pescador, né? É, sabe? A gente vai providenciar isso aí. A gente vai convidar o Chico. Porque, gente, ó... Dizer que... Assim... Hoje o meu canal tem mais de 20 mil inscritos. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar a essa meta. Na verdade, não imaginou nem de criar canal. Foi eu que dei uma ideia. Chaguinha, rapaz. Criu um canal, etc. O TV Escão também deu maior força. Deu a maior força. Criou até o... E aí, gente, até o nome do canal, quem criou, foi o TV Escão, viu? Chaguinha pescador. Chaguinha pescador. E colou. Ficou na dúvida que colocaram o nome. O Daniel até falou Chico do Cocal. Aí, no outro dia... Ninguém sabia quem era o Daniel. Aí, no outro dia, o Escão normal aperfeiçoou a Chaguinha pescador. O homem vai gravar os vídeos das pescarias e também... É quem... Toda vez, assim, que a gente vai pras pescarias, aqueles almoços, eles... Os pessoal me levam como referência, sabe? Exatamente. Fica mais à frente, né? Isso. Aí, eu agradeço demais, sabe? Fico muito feliz. E que venha mais inscrito. Com certeza. Graças a Deus, todo dia está chegando mais inscrito. E é prova de que o pessoal gosta do... O povo, né? Gosta dos nossos vídeos, da nossa simplicidade. Com certeza. E aí, a gente mostra aí o nosso dia a dia. Quando tem vídeo de pescaria, tem nós aí fazendo galinheiro. E... Fazendo cercado. Fazendo cercado e está dando certo. Mati de neve, fazendo almoço. E a mãe também participa dos vídeos. O povo gosta muito dela também. Com certeza. E a gente agradece. Eternamente. E até o próximo vídeo. Até o próximo.